Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao volume 50, comemoração de um ano de remute, é isso aí, queza. Sexta-feira mais que santa essa, hein? Pois é, né, tudo coincidindo aqui, você vê que coisa, tarde chuvosa aqui em São Paulo, e a gente aqui no primeiro ano, DJ chegando também, parabéns no ano, legal, obrigado, DJ. Aí, o Henrico também, um privilégio, ele está abrindo mão aí de um horário precioso para o seu estudo, para o concurso público, para estar acompanhando a retrospectiva 2022 do remute aqui. Gabriel, Tanane, também, estamos aí no ar, né, ao vivo, nessa sexta-feira santa, com bastante assuntos, porque a gente vai relembrar alguns, né, a gente vai relembrar alguns que foram sucesso aí, o Fernando chegando aqui também. É, não só sucesso de acessos e tudo, mas também os que tiveram bastante comentários interessantes, né, os feedbacks bastante interessantes, os de assuntos, que a gente também selecionou a dedo aí, cara, pô, difícil tirar meia dúzia de assunto aí, do tanto de coisa legal que a gente falou esse ano aí, viu, Marcelo? É, eu acho que foram mais de 300 assuntos, né, cada um traz uma média de três assuntos, eu acho que até mais, né, o episódio dá seis, 500, 50 já dá 300 assuntos, né? Pois é, ainda tem efemérides, aniversariantes, é um vasto conhecimento aí, cara, e tentar resumir isso hoje aí, né? É, vamos tentar, pelo menos uma parte, né, pelo menos uma partezinha. Pois é. Antes de mais nada, os recadinhos, né, quem não é inscrito tem que se inscrever e dar um like aqui nessa live pra gente ser espalhado melhor pelo YouTube, pelo seu algoritmo, né, então não esqueça agora, vai, rola a tela ali, dá um likezinho aqui, e depois fica ligado nos cortes que vão aparecendo durante a semana, né, sempre cortes aí de 5, 10, 15 minutos de acordo com o assunto, né? Eu assisti um monte essa semana, cara, pra dar uma selecionada. Ah, bacana. E olha que um corte que a gente fez de um vídeo da semana passada, foi muito legal, que teve uma boa aceitação, foi do Tense Hill, Blood Spencer. Ah. Tem mais de 100 visualizações aí em alguns dias, em 3 ou 4 dias, o pessoal gostou aí desse corte aí. Ah, eu preciso, e ele saiu faz uns 2 dias, não foi que você mandou aí? É, eu acho que faz uns 2 dias, mais ou menos, 2 a 3 no máximo aí que eu liberei esse corte. Eu não cheguei a mandar nem nas minhas redes sociais, vou mandar. Olha o Felipe, Feliz Páscoa aí, meu lindo. Páscoa, vamos lá. Quer começar aí com as efemérides, enquanto o pessoal tá chegando aí? Vamos falar assim. Um ovinho de Páscoa aí pra degustar enquanto... Vai pegando um teco de ovo de Páscoa e um café, puta, nada melhor. E aí, com esse friozinho que tá começando a fazer agora também, né? Eu já tomei meu café aqui. Vamos lá, então. Hoje, dia 7 de abril, é Dia Mundial da Saúde. Olha só que beleza. Esse dia é o dia... Ele foi criado em 1948 pela Organização Mundial da Saúde pra coincidir com a data da fundação da própria Organização Mundial da Saúde. Foi comemorado pela primeira vez em 1950, em 7 de abril de 1950, e ele é celebrado pelos 191 membros da Organização Mundial da Saúde. É isso daí. Então, hoje, já temos aí muita saúde pra quem nos assiste também. E também... Esquece um pouquinho esse negócio de comer um ovo agora, tá? Pega um... Faz uma gemada com ovo de Páscoa. Chocolate é saúde também. Ainda mais o chocolate com menos açúcar e leite e mais cacau. Esse daí é um... É um 70%, 80%, né? Né? Porque lá que você morde até tosse, né? Que vem a poeira do chocolate junto. É perfeito. Hoje, também, temos uma coisa bastante importante e interessante pra gente se lembrar. Foi declarado aí, dia 7 de abril também, dia internacional pra reflexão do genocídio de 1994 contra os Tutsi, em Ruanda. Eu me lembro bem disso daí, Marcelo, que, puta, foi tão engraçado. Eu tive na Itália, em 94, exatamente nesse período, assim, em maio, junho, né? E eu fui com uma banda pra gente fazer show, não sei o quê. E duas coisas que chamavam muita atenção nesse meio de ano de 94. Primeiro que, em 1º de maio, Ayrton Senna tinha morrido, né? Então, e foi num autódromo ali na Itália, né? Em Imola. Então, se falava muito do Ayrton Senna ainda. E sempre tinha protesto na rua com relação a esse genocídio de Ruanda, que o pessoal precisava conscientizar as pessoas do que estava acontecendo lá. E isso daí foi uma barbárie, né, cara? Porque foi uma briga ali interna entre duas... A Ruanda era uma colônia alemã e belga até a primeira metade do século XX. Ela só teve a independência em 62, né? E esse massacre foi desencadeado em 94 por um grupo étnico que compunha a elite política do país, os untus. E eles acabaram massacrando os tutsis, que eram uma outra tribo, uma outra filosofia. E não se suportaram, né? Ruanda é um país africano que é um pouco maior que o Alagoas, tem cerca de 12 milhões de habitantes. E em mais ou menos uns três meses, tem dias que durou esse massacre, esse genocídio, quase um milhão de pessoas foram assassinadas, cara. Nossa, quantidade absurda, hein? Loucura, né, cara? Em três meses, cara, foi bem grave. Você via valas, era bem grave assim mesmo, cara. Uma coisa realmente importante a gente ter esse dia. E o 7 de abril foi exatamente de 94, foi exatamente quando começou esse massacre, né? Quando começou essa guerra civil ali dentro, que acabou gerando esse genocídio. Então, tá aí também o 7 de abril, o Dia Internacional para a Reflexão do Genocídio de 94. Perfeito. Temos mais efemérides aí para o dia de hoje também. Posso mandar? Manda, manda. Vou tentar mandar rápido agora. Hoje também, aqui no Brasil, é Dia do Jornalista. Tcharam! Ali, jornalismo é arte de cinco minutos no mundo. Olha lá. Tá vendo? É lá, o Henrique mandando um que é absurdo, o negócio lá da Ruanda, né, cara? E esse ano também, o ano de 94, para mim, foi mais inusitado ainda, porque terminou, eu estava na Itália, na época da Copa do Mundo, dos Estados Unidos. E a final da Copa foi Brasil e Itália, né, que teve aquele pé. Você está lá com o italiano lá, você torceu o Brasil no meio deles ali. Se eu te contar essa história, você não acredita, cara. Pior é que, para a gente não se expor, porque o pessoal estava matando brasileiro no metrô, mataram um cara queimado lá na Praça do Omo. As coisas estavam pesadas, assim, né? O clima estava pesado. E aí a produtora que levou a minha banda, ela falou assim, não, eu vou levar vocês para a casa noturna de um africano. Não sei se ele era senegalês, o que ele era. E ele falou, meu, ali, os africanos gostam muito dos brasileiros, ele vai fechar a casa para assistir. Legal, ele realmente fechou a casa. Só tinha a gente da banda e os leões de chácara de todas as casas noturnas de Milão, né? Então eram os italianos que foram para lá beber e assistir o jogo, só que os caras eram uns armários, cara, de três por quatro, assim, sabe? Tudo italiano. Tudo italiano. E muito forte. E o Brasil acabou ganhando e foi inusitado. Os caras ficaram tão perplexos que a gente conseguia gritar, cantar e não sei o quê, e os caras não conseguiam se mexer. Nossa. Doideira, né, cara? Então, falando do dia do jornalista hoje aí, também quer comentar alguma coisa, Marcelo? Não, não, não. Pode tocar. Não, eu ia comentar aqui também no dia que foi escolhido lá para as Olimpíadas, né? Estava entre Espanha, estava entre Rio e Madrid, né? E eu estava lá em Madrid. E estava uma multidão na rua ali para torcer para o Madrid. Acabou o Brasil levando, né? Rio de Janeiro. A gente ficou lá de fininho ali. Tira a camisa do Brasil. É, nessa hora você fica meio ali no cantinho ali. Esconde a camisa do Corinthians. Pode crer, cara. Tá louco. Bom, então, para finalizar aqui também, que tem um monte de efeméride, hoje também é dia do corretor, mas lembrando que aqui é para o corretor corretor como uma profissão geral, né? O corretor é aquele profissional que ele se dedica a ajudar as pessoas durante processos de aquisições, negociações, processos que você tem ali, negócios com bens imóveis, seguros, valores, você precisa dar entrada em documentação. Então, o corretor, de uma forma geral, hoje é o dia do corretor, tá? Mas você vai ver aí também, dia 27 de agosto, por exemplo, tem o dia específico do corretor de imóveis, e dia 12 de outubro também tem o dia específico do corretor de seguros. Então, cada corretor ainda tem... Tem que fazer o dia do corretor ortográfico também, né? Hoje em dia... Mas a gente falou disso, daí é um... Ah, não, não, não era do corretor ortográfico, era o dia do conservador mesmo. É, o dia do corretor ortográfico. Hoje em dia é bem lembrado, quando você está mandando mensagens, o corretor muda a palavra no último instante e você manda a mensagem só depois. Pô! Mas não é esse corretor. Não, não. Tá bom. A gente também tem hoje o dia... Cheio de efeméride hoje, né? O dia do médico legista, né? Ele é o responsável pela prática da medicina legal, né? Ele que faz os estudos ali, necrópsias e autópsias, né? Ele analisa a estrutura orgânica de um corpo na tentativa de encontrar e explicar a causa do óbito. Então, o dia do médico legista, ele surgiu exatamente em 1886 com a aprovação da lei 18 de 1886 que oficializava a perícia médico legal no Brasil. Então, a partir desse dia aí, o dia do legista é comemorado aqui no Brasil, 7 de abril. E você vai ter, da mesma forma que o dia do corretor, você vai ter uma série de outros dias ligados à medicina. Então, tem o dia do médico clínico, que é 16 de março, dia do acupunturista, que é 11 de agosto, dia do médico veterinário, que é 9 de setembro, dia do médico do trabalho, que é 4 de outubro, dia do médico geral, que é 18 de outubro. Então, tá aí. E, além disso, nosso abraço fraterno e caudaloso às cidades aniversariando hoje, que é patrocínio em Minas Gerais, Ipumirim e Ouro, em Santa Catarina, Pariconha, Pariconha, no Alagoas, tive que voltar para ler aqui, Dom Basílio, na Bahia, Araçoiaba da Serra, que é uma gracinha aqui perto, é uma gracinha, e Torrinha, aqui em São Paulo, e também a cidade de Palmeira, no Paraná. Vale lembrar aqui que a cidade de Palmeira também não tem onde há. Vale a provocação aí. Muito bem. Legal. Tem mais um assunto aqui lá da Ucrânia, você quer deixar qual? Em que momento? Putz, ele pode ser como efeméride também? Também pode ser, pode ser. Então, eu não vou nem falar muito a respeito disso aí, porque isso aí foi um assunto que a gente falou o ano passado, porque exatamente no dia 7 de abril do ano passado, de 2022, o Pink Floyd lançou oficialmente, à meia-noite, uma música e um vídeo chamado Hey, Hey, Rise Up, que é um vídeo que eles gravaram em função da invasão da Rússia na Ucrânia, e foi gravado pelo David Gilmour e o Nick Mason, e a voz, quem está fazendo, é um músico ucraniano chamado André Kliunich. Quero ver se eu falar isso. Kliunich. Acho que é Kliunich, que é da banda Boombox. Esse André, ele fez uma postagem no Instagram, que é o primeiro vídeo que eu mandei, mandei dois vídeos, um bem curtinho, que é ele cantando uma canção de protesto ucraniana, escrita na Primeira Guerra Mundial, chamada Oh, the Red Viburnum in Middle, que em português seria o viburno, que é um arbusto, é uma árvore de climas temperados. Então, o viburno vermelho do campo é uma canção de protesto ucraniana, e ele está ali, é um músico de uma banda, e ele está cantando na própria Praça de Sofiskaya, em Kiev. Então, se a gente puder mandar os primeiros 30 segundos aí, é o vídeo, depois a gente vai mandar um trechinho aí do Hey Hey Rise Up com o Pink Floyd. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Bora lá. Devar os ouvidos para ouvir aí o idioma russo. O iúluzji, черvona Kaliña Po Gily-las-ся чогось наша славna Ukraine Chonos na ukraína casting-se A mitoju черvona kalingu Pizza emem. A É isso aí. Coloquei a legendinha aí, que é uma tradução aí do Google, mas... Ah, é legal pra caramba. E você vê que ele termina exatamente falando do momento difícil ali, mas ele termina Hei Hei, vamos levantar, vamos acreditar, que é exatamente o que inspirou o título da música do Pink Floyd, que é o Hei Hei, Rise Up. Então vamos ver um pedacinho do vídeo aí do Pink Floyd. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Também é ucraniana. Ela teve muitos problemas ali pra ser removida de uma cidade que foi atacada, o filho dele teve que se envolver e tudo. Cara, é pesado mesmo, né, cara? Tá vivendo dentro de uma guerra, né? Sim. E é isso aí, né? É isso. Eu tinha uma ideia aqui, hein? Diga. Eu tinha uma ideia aqui. Vamos fazer um... Vamos aproveitar aqui. Vamos ver se dá certo aqui. Pedi o pessoal colocar aí um hashtag, uma mensagem com hashtag aqui. Eu vou colocar o hashtag qual que é, remute50. Todo mundo pode mandar uma mensagem, a remute50, no hashtag, e eu no final, antes de terminar aqui, eu vou fazer um sorteio de todo mundo que fizer a mensagem com remute50, hashtag remute50. Quem ganhar vai dar uma mensagem com quem ganhar. Quem ganhar vai dar uma mensagem com quem ganhar vai dar uma ideia de um tema pra gente desenvolver um dos próximos remutes. O que você acha? Um desafio aí. Beleza Desafio, hein? Eu já mandei Quer mandar aqui no chat nosso aqui, o Remute50? Pode escrever qualquer coisa, mas tem que ter o tag o Remute50 E aí no final pode mandar quantas vezes quiser E aí no final, antes de acabar eu vou rodar, tem uma ferramenta de sorteio aqui nessa plataforma que aleatoriamente pega dentro de todo mundo que mandou mensagem com esse hashtag e aí eu vou dizer quem foi sorteado e aí a gente vai anotar o nome e a pessoa vai colocar depois o tema vai pensar, não precisa ser já vai pensar um tema que a gente quer que a gente desenvolva para um dos próximos, o próximo ou o outro dependendo do tempo que for levar o assunto e a gente desenvolve um desafio aí, hein? Beleza Se eu ganhar eu já tenho até o assunto para sugerir Ah, não a gente não vale nós dois, né? Ah, não sei vai que sai o meu número ali, eu sou sorteado eu quero sugerir Tá Mas, Tanane tem que separar pode até mandar esse hashtag mas tem que separar porque senão ele vai achar que é um hashtag diferente Ela mandou ali em cima separado já Ah, mandou já Tá, então tá bom Eu não tinha visto Bom, vamos começar a retrospectiva, então? Vamos Vou lançar aí os meus Como a gente vai fazer, né? É a primeira vez que a gente fez isso é a primeira vez que a gente faz um ano, né? Então, a gente vai começar a falar sobre os assuntos que bombaram aí que a gente fez aqui e vamos falar rapidamente sobre cada um deles porque já fizemos o vídeo sobre cada um desses assuntos Os links para todos os vídeos dessa retrospectiva estão na descrição deste vídeo aqui Tá? Seja na versão ao vivo mas também vão ficar na versão gravada Não dá para botar no chat aqui também? Ah, tá E conforme a gente vai falando eu vou colocando no chat Os que eu vou falar eu não vou pôr no chat se eu não consigo falar e pôr no chat mas quando o Kiesa for fazer o deles eu vou pegar todos Coloca todos É isso Legal E depois, conforme o Kiesa vai falar os deles aí sim eu vou pôr um a um também mas vai ficar tudo também no chat vai ficar tudo aqui na descrição Bom, então deixa eu começar o primeiro aqui Vamos lá os assuntos que me matam de saudade Todos os assuntos que eu vou falar aqui tem a ver com a história da computação Eu resolvi reunir alguns aqui para juntar os temas Então um dos primeiros esse daqui foi um assunto que a gente colocou no ar ali no remute número 13 O corte foi o ar em junho de 2022 e fala sobre a evolução do computador desde a época dos teares de jacar Jacar é um francês que não tinha nada com a modificação ele fazia teares para fazer tecidos bordados e ele inventou um jeito de fazer a programação das agulhas com um cartão perfurado está aí a fotinha à esquerda mais amarelada depois o Carlos Babas e no outro século quase 100 anos depois ele pegou essa ideia para ser um input de dados para a máquina diferencial dele que está no meio ele projetou duas uma mais básica e uma mais avançada essa avançada nunca ele conseguiu construir mas teria sido baseado também na ideia de jacar só que para programar uma máquina em computador mecânico e depois o Rollerit mais tempo depois ainda no final do século XIX usou isso para tabular dados do censo norte-americano e que está o cartão perfurado à direita usando a mesma ideia só que dessa vez em papelão eu acho que os outros também eram meio que papelão também não sei e aí para tabular os dados e a empresa que ele fundou para fazer esse tipo de coisa para agilizar a tabulação de dados juntou com outra que juntou com outra que virou quem? A IBM então essa história conta com mais pormenores desde o século XVIII finalzinho do século XVIII quando o jacar fez esse mecanismo para programar os teares até a fundação da IBM pai do Watson exatamente o tataravô do Watson e a Tani falou em inteligência artificial vou falar um pai entre aspas da inteligência artificial no meu assunto então esse é um o link eu vou pôr depois aqui opa o Boris está aí também beleza bem-vindo Boris Boris que trabalhou na IBM inclusive e eu vou retornar uma chargezinha da IBM daqui a pouquinho outro assunto dessa história da evolução foi a invenção do circuito integrado olha só o primeiro protótipo que está aí até dá para dar risada um pouquinho mas era o protótipo o cara vai na casa dele não dá para pedir muito e o cara ganhou um prêmio Nobel por causa disso ainda esse corte foi da edição 26 em setembro de 2022 inclusive esse dia teve a participação especial do Marco André Briones a gente estava nesse dia falando com ele com as aventuras dele lá na Inglaterra etc e isso aconteceu nessa invenção do Jack Kilby que inventou esse circuito integrado em 1958 e ele tinha esse paradigma na época porque os computadores precisavam muitos quilômetros de fios para soldar todos os componentes e muito erro muito problema muito conserto e ele resolveu isso criando o circuito integrado outro assunto bacana que foi o primeiro Apple o Apple I foi criado aí pelo Steven Wozniak eu acho que eu passei não passei uma batida aqui não deixa eu ver eu acho que eu passei um assunto batido aqui eu acho que eu esqueci de colocar o do outro aqui deixa eu só ver se eu não inverti a ordem sem querer aqui salve Luiz Domingues eu acho que eu esqueci de colocar a imagem não tem problema vou comentar depois eu volto para o Steven Wozniak eu esqueci de colocar a imagem mas também relembrando que a gente em outubro de 2022 no Remute 28 a gente falou sobre o Seymour Cray que foi o pai dos supercomputadores ele trabalhou no CDC uma empresa que fabricava computadores de grande capacidade ele saiu fundou a Cray seu próprio nome e aí começou a criar os primeiros supercomputadores e hoje é parte da HPE a Cray a HPE comprou a Cray e até hoje um dos computadores mais rápidos do mundo são fabricados pela HPE e nesse dia quando a gente falou sobre o Cray o Roberto Nigen estava com a gente finalmente lançamento do Apple 1 aí vou fazer a sequenciazinha aqui da Apple então no Remute número 4 foi um dos primeiros volumes que a gente colocou no ar o corte foi em 16 de abril de 2022 foi quando o Steve Wozniak criou o Apple 1 olha só como é que ele era ele usou ele criou para uso pessoal não foi para vender um amigo dele que olhou gostou para caramba não vamos fazer isso é para vender esse amigo se chama Steve Jobs por um acaso e aí esse acabou sendo o primeiro produto da Apple e aí a gente falou um pouco depois no Apple 2 então outro corte um corte lá do Remute 12 foi o grande produto lançado pela Apple a gente falou isso em junho de 2022 é um produto que depois foi lançado ele dobrava a quantidade de vendas a cada quatro meses passou alguns anos dobrando a quantidade de vendas a cada quatro meses então o primeiro ano vendeu algumas centenas de milhares e quatro anos depois estava vendendo milhões de unidades né finalmente depois no Remute 22 a gente falou em agosto né quando foi lançamento do iMac o iMac que inaugurou a série de produtos começados com o i como o iPod iPhone e outros né esse tinha o i justamente porque era um produto pronto para a internet né então o izinho a ideia é que ele era pronto para a internet já vinha tudo dentro dele já vinha molde em placa de rede vinha tudo que era necessário né um outro assunto bastante legal foi a sequência de Windows né a gente teve aí no Remute 36 a gente falou do lançamento da primeira versão do Windows ele ainda rodava embaixo do MS-DOS né você entrava com o DOS que é uma interface texto e aí tinha que digitar Win aí entrava o Windows né com uma interface gráfica inclusive inspirada na própria Apple né você vê que não era uma grande coisa mas o que que a gente ia esperar da época né tá melhor que aquela definição do dinossauro lá que parecia Pois é já era bem melhor do que o do TK85 lá do Sinclair né e aí nós temos o lançamento do Windows 95 no Remute 23 falamos desse lançamento que foi o primeiro sistema operacional que aí integrou o DOS com o Windows não precisava mais você iniciar dar o boot né com o DOS e depois chamar o Windows já ele entrava diretamente no Windows né uma interface gráfica já melhorada você vê que era melhor do que aquele Windows que a gente viu antes né o Windows 95 foi muito muito utilizado né e finalmente pra fechar minha retrospectiva aqui nós temos o ano passado aqui em novembro de 2022 no Remute 35 falamos do Pegasus o computador mais rápido do Brasil e da América Latina é um supercomputador que tá em 33º na lista dos mais poderosos do mundo um computador um computador que tem mais de 170 terabytes de RAM mais de 233 mil núcleos de processamento e ele supera os dois outros supercomputadores mais potentes da Petrobras que era o Dragão e o Atlas e esse o Pegasus é o mais rápido que temos aqui na América Latina hoje em dia né e é isso essa é a minha retrospectiva aí vou deixar agora quando o Pegasus começar a falar os links para todos esses vídeos aqui para vocês verem novamente cara e você falou da Apple aqui fui lembrando de outras coisas relacionadas aí na semana passada você tinha falado daquela sede da Apple que é aquele aquele anel né e a gente alguns episódios atrás aí do Remute a gente falou da da usina de Bateuci lá né que eles estão reformando já está já está em uso lá que vai ser uma das sedes ali da Apple em Londres né e a gente falou também do caso da Apple lá dos equipamentos Apple na verdade era Macintosh né no Woodstock esse daí foi um episódio bem legal que a gente falou que a gente falou da Apple né eu cortei coloquei só os computadores né mas tem só o assunto da sede do Macintosh mas da onde veio o nome da maçã o nome da maçã linka com Macintosh que é uma espécie de maçã que quase foi extinta aí depois o símbolo tem a ver com Alan Turing né sim que mordeu a maçã ali né pode crer não tem muita coisa para a gente falar né mas se não a gente vai ficar dias aqui no ar não vai dar certo né vamos fazer o link o link de um monte de assuntos que o Remute já buscou ali né legal pra caramba isso legal pra caramba estou colocando aqui já todos aqui no chat né mas lembrando que vai estar na descrição do vídeo aqui tá e lembrando também agora o pessoal chegou depois a gente está fazendo uma brincadeira aqui com a comemoração dos volume 50 em um ano tem que colocar a hashtag Remute50 no final tem que ficar até o final né pra ganhar vai colocar eu vou sortear dentre todo mundo que colocou o hashtag Remute50 quem ganhar vai poder dar o palpite né dizer qual é o assunto que a gente vai explorar pra um ou dois Remutes pra frente aqui a gente vai se esforçar aqui pra fazer o assunto que o ganhador colocar hein vamos ver se a gente consegue vocês ganham o desafio é nosso né a gente que vai ter que correr atrás do do assunto né eu já mandei mais um Remute50 aí também vamos ver se eu ganho não vale não vale quer fazer a sua retrospectiva vou mandar os assuntos da minha retrospectiva a gente vai fazer mais mais dois programas de retrospectiva Marcelão podemos fazer podemos fazer comentar aí o pessoal se tá gostando dessa retrospectiva porque nem todo mundo viu tudo né então eu acho que é interessante né eu tenho mais uns assuntos pra falar mas pros assuntos de hoje aí o que eu separei foi o seguinte dois assuntos que estão ligados a gente falou eu não fiz essa seleção que você fez tá Marcelo de dizer a data e o programa mas a gente teve um Remute que a gente falou sobre mania de dança e foi uma coisa que aconteceu ali no século 14 ali nos 1300 1300 e alguma coisa que teve um surto que ele começou numa cidade alemã e as pessoas começaram a dançar e depois eles foram tentar buscar a causa disso daí e tinha possibilidade disso ser um fungo que cresce no centeio que esse fungo a hora que ele cresce ele gera um efeito parecido com LSD e as pessoas começaram a dançar algumas delas também falavam de picada de aranha e inclusive um dos sintomas que levavam as pessoas a ter essa essa febre que as pessoas tinham febre e pra passar a febre dançavam 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 alucinadamente né esse sintoma chamava tarantismo e aí leva ao outro assunto que eu vou recomendar aqui também dos remotes que o Marcelo no final desse programa perguntou tarantismo tem alguma coisa a ver com a tarantela e eu fui ver e tem e tem mesmo e a gente falou isso no programa seguinte que a tarantela na verdade ela vem exatamente de uma cidade de Taranto que é no sul da Itália na Sicília e nessa região cresce uma espécie de tarântula mesmo é característico dessa região uma espécie de tarântula e vem daí essa história realmente as pessoas que eram picadas por essa tarântula elas tinham febre dançavam pra passar uma recomendação médica que era que dançasse pra acelerar o metabolismo e passar a febre e algumas pessoas conseguiram se curar através da dança e em alguns momentos algumas famílias chegavam a chamar músicos pra tocar uma música que ela ia começava mais lenta e ela ia acelerando 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 a pessoa suar 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 e veio daí a origem da tarantela que também vem da cidade de Taranto e que tem alguma relação talvez com essa mania fatal de dança então são os dois programas que a gente recomenda aí da mania acabei de lembrar dois outros links aí com tarântula olha só fala tem o Quentin Tarantino Tarantino Tarantula e o Tarantino fez um filme From Dusk to Dawn acho que é um Blink no Inferno e nesse no Blink no Inferno tem um grupo de músicos que cantam ali que é o Tito e Tarantula olha só é o Tarantino com Tito e Tarantula a música que eles cantam é o After Dark então você vê que é tudo Tarantino Tarantela Tarantula Taranto a cidade né vamos lá essa pesquisa essa pesquisa é bem legal esses programas eu revi essa semana tão bem legais mesmo tá dinâmica assim acho que tem uns 10 minutos cada um a da Tarantula acho que ainda é um pouquinho menor deve ter uns 7 8 minutos a Tarantela a mania de dança deve ter uns 10 11 mas são programas bem legais e tem outros dos 5 que eu selecionei aqui para recomendar a gente fazer essa retrospectiva um deles é a história da anotação musical esse cara curti demais fazer isso daí eu mando para um monte de gente esse link aí para eles assistirem cara foi uma viagem muito bacana que vem que vem de 2 milhões e meio de anos quando a gente já começou a ter vida humanoide ali né na face da terra e os humanos desde então se preocupavam em reproduzir de alguma forma elementos da natureza e a música começa a partir da reprodução de vento trovão canto de pássaro etc né e essa viagem ela vem até você ter ali alguns séculos antes ali de Cristo alguns séculos não alguns milhares de anos ali na China no caso da China né 5 mil anos ali antes de Cristo já tinha alguns indícios de algumas espécies de notações musicais e depois isso daí passa para uma coisa mais ocidental quando a gente vai ter a definição ali da escrita grega mesmo você começa a ter uma base mais ocidentalizada para falar de grafismo para você conseguir registrar esse momento porque até então a música você tinha que cantar para a pessoa do seu lado saber um dia reproduzir você não tinha como gravar isso em algum lugar e a gente vai fazendo essa viagem dessa história da notação musical passando por Bach Beethoven que fizeram a inserção de além de fórmulas de compasso mais complexas eles fizeram aberturas em pautas musicais a origem das notas musicais como é que foram nomeadas o dó ré mi fa sol lá si cara essa essa viagem aí na história da notação musical é uma que eu recomendo ela é um pouco maior está com 24 minutos mas é muito legal essa viagem tem ali alguns trechos de cantos gregorianos que a gente ouve junto o Roberto está fazendo esse programa com a gente cara foi legal pra caramba quem ficou curioso para saber de onde veio o nome das notas que a gente usa dó ré mi fa sol veja aí esse programa que dá pra entender porque que tem esse nome pois é e você lançou também um curtinha só dessa parte das notas tem esse que é 24 minutos e tem um short que acho que é 3, 4 minutos falando só sobre as as notas mas eu mandei o link desse daí que é muito legal esse daí é muito legal é outro programa que me chamou muita atenção e eu curti muito fazer cara foi da pedra de roceta que eu tive exatamente a oportunidade de ver no museu de Londres e é uma coisa assim um pedaço da história realmente muito importante e a gente nomeou isso de uma forma muito oportuna falando da pedra mais famosa do mundo e é muito legal mesmo esse tema porque foi fonte de uma disputa nas terras do Egito entre França e Inglaterra quando França dominava ali uma coisa que já tinha sido dominada pelo Império Romano uma terra que tinha um império ali dos egípcios depois veio o Império Romano veio os franceses aí depois os ingleses tiveram colonização ali em cima e nessa transição dos franceses para os ingleses que eles conseguiram adquirir isso daí sem os franceses não deram a devida importância para isso mas quando os ingleses viram eles sacaram o ato que era algo muito valioso e ela tem três escritas diferentes o que possibilitou em 1870 1880 mais ou menos que começássemos a entender o que estava escrito em hierógrafos em outras línguas mais antigas porque inclusive tinha a parte de baixo ali estava em grego que eles conseguiam entender então são três traduções para o mesmo texto então esse programa é legal para caramba também da Pedra de Rosseta é bem interessante deixa eu colocar que eu esqueci de colocar o link esse daqui pode falar esse da Pedra de Rosseta eu curti demais fazer cara e é é o item mais visitado no British Museum legal para caramba tem uma cópia dela lá no Louvre também então a gente fala nesse programa exatamente sobre isso que você questionou existiam outras cópias também e existiam outras pedras que tinham esse mesmo contexto se colocava num lugar público assim condições ou passagens históricas importantes nesse mesmo formato de três idiomas então também existem outras pedras é que essa ficou famosa por ser pioneira nisso por ter propiciado essa esse anacronismo ali essa capacidade de se entender os símbolos né cara a tradução dos heróquios né exatamente e o meu último assunto para eu botar na minha retrospectiva de hoje é de um brasileiro chamado Joaquim Cardoso exatamente esse cara que foi um cara extremamente esquecido assim polemizado em alguns momentos da vida dele mas ele tem uma importância muito grande na construção de Brasília e no estilo arquitetônico do Oscar Niemeyer porque ele conseguiu possibilitar cálculos estruturais que na época não se faziam para essas estruturas alongadas essas estruturas que tocam a superfície em um ponto muito pequeno como se ele estivesse com agulhas encostando nos pontos né então ele possibilitou esse nível de cálculo estrutural que favoreceu em muito a arquitetura do Oscar Niemeyer né então ele revolucionou muito na engenharia civil e ele era um cara extremamente diferenciado porque ele era um poeta também ali a gente fala umas coisas interessantíssimas do Joaquim Cardoso que ele lembrava dos poemas dele de cor e ele recitava todos os poemas sem mudar uma vírgula do que estava escrito cara e ele fazia uma associação muito grande da poesia com a arquitetura e diz que o Oscar Niemeyer dizia que isso era a principal característica que ele gostava do trabalho do Joaquim Cardoso que ele conseguia entender a construção com a poesia a arte que ela merecia então deixa aí também uma recomendação para esse link do Joaquim Cardoso que é muito legal aí um engenheiro civil e poeta extremamente importante ali na construção de Brasília é isso aí muito bom tem aqui os links todos aqui já no chat né show de bola agora a gente tem os assuntos principais né o pessoal tá todo aí não é só isso não não é só a retrospectiva não agora nós vamos ter os assuntos principais um de cada né vou começar com o meu aqui só lembrando que a gente tem esse desafio que é nosso na verdade quem ganhar quem colocar o hashtag remuto50 e tá até o fim a gente vai colocar aqui um sorteio a ferramenta vai sortear e aí nesse sorteio quem ganhar vai poder dizer qual vai ser o assunto que a gente vai usar no próximo programa no próximo ou no outro depende da dificuldade que for nesse assunto tá mas aí tem que ficar até o fim pra ganhar né bom o meu assunto eu não não resisti eu coloquei esse assunto aqui porque nessa semana pipocou aí aqui nas timelines que foi a estreia nos Estados Unidos em 2 de abril de 1968 do clássico de ficção científica 2001 uma odisseia no espaço né então foi essa semana lá dia 2 de abril e esse filme ele foi dirigido pelo fantástico Stanley Kubrick e um dia a gente vai ter que fazer um especial dele né que é inacreditável ele né e o roteiro foi do próprio Stanley Kubrick mas o escritor Arthur C. Clarke um dos maiores escritores de ficção científica né hoje a gente vai falar nos aniversariantes ali de um cineasta também opa muito bom e só pra ter uma ideia né um background a gente não vai falar dessas duas pessoas mas só pra você ter um background quem não conhece o Kubrick ou o Clarke né o Kubrick fez filmes entre outros Os Spartacus Lolita Doutor Strand Love Laranja Mecânica O Iluminado Full Metal Jacket tem outros também mas não vou falar todos né é Nossa Senhora o Arthur C. Clarke ele escreveu o livro O Fim da Infância além da série 2001 é um livro que eu comentei alguns remotes atrás porque esse livro O Fim da Infância ele inspirou o pessoal que criou a capa daquele disco do Led Zeppelin Houses of the Holly que foi tema de um dos nossos programas também lá atrás né legal esse programa o Fim da Infância ele fala de uma situação onde várias crianças foram abduzidas pelos seres extraterrestres elas estão subindo numa montanha e isso inspirou a capa do disco do House of the Holly então eu não coloquei aqui na retrospectiva mas né é muito bacana esse programa aí bom e também o Arthur C. Clarke que é esse que está à esquerda já morreu também né os dois já morreram o C. Clarke ele era muito bom escritor de ficção científica mas também na época dele tinha o Isaac Asimov um cara que também fazia muito muitos livros de ficção científica eles eram amigos e eles fizeram um pacto entre eles né meio na brincadeira né nesse pacto o Clarke ia ser considerado o melhor escritor de ficção científica e o Asimov ia ser considerado o melhor escritor sobre divulgação científica embora também escrevesse romances né então ficou nisso né o Clarke como o melhor escritor de ficção enquanto Asimov o melhor da divulgação científica enfim bom o Clarke ele escreveu junto com o Kubrick o roteiro do 2001 só que o Clarke não parou aí ele escreveu as continuações desse trabalho né você vê aqui o livro 2010 a Odisseia 2 o livro 2061 a Odisseia 3 e o 3001 a Odisseia Final então são quatro livros no total eu só não tenho o 2001 que eu li em Superestado e eu tenho os outros três né então estão eles aqui deixa eu colocar até aqui ó tenho o 2061 eu não conhecia o 3001 achei que era uma trilogia terminava no 2061 2010 2061 e 3001 os três são muito bons né o livro 2001 ele foi escrito junto com o filme na verdade né e ele foi publicado um pouco depois da estreia do filme só que ele não é igualzinho traz algumas diferenças né uma das diferenças do filme é que no caso do filme eles vão até a órbita de Júpiter pra achar um outro elemento ali um outro monolito e no livro eles passaram de Júpiter e foram pra uma lua de Saturno né e na Iapeto né onde estava o monolito na superfície dessa lua então essa é uma das diferenças né acho que pro filme eles decidiram parar em Júpiter pra não deixar muito complexo o negócio né agora olha só que bacana no livro pra ir de Júpiter pra Saturno a nave faz um uso de uma uma catapulta gravitacional ele faz uma manobra e faz com que a gravidade de Júpiter impulsione a nave pra direção a Saturno isso é foi a teoria né foi escrito em 1960 e pouco depois com o programa Voyager que a gente já falou aqui a Voyager usou exatamente isso pra passar pro Saturno pro Júpiter então a realidade aconteceu depois que ele da previsão da previsão outra coisa que foi marcante né que até ele fala no começo de 2010 do livro é que quando no livro original ele fala em que chegam lá no Injapeto o astronauta olha e vê a superfície da Lua uma mancha clara e no meio quando ele vai chegando mais perto vê um ponto preto que seria um monolito parecia um olho anos depois quando não sei se foi a Voyager chegou perto lá de Saturno e fotografou Japeto realmente tinha uma mancha branca na superfície de Japeto e na hora lá do laboratório lá da NASA o Carl Sagan que na época trabalhava lá viu aquela imagem e tirou a foto e mandou pro Clark nossa como você tinha previsto mesmo né outra coisa que aconteceu também muitas coincidências aconteceram né os astronautas da missão Apolo foram pra Lua depois de sair o filme eles tinham visto o filme e eles ouviram a música do filme antes de ir pra lá quando estavam indo pra lá teve o laboratório Skylab que caiu depois na Terra esse laboratório ele tinha um cinturão de armários em volta formando um anel e pra quem viu 2001 lembra que o astronauta lá fazia Cooper na nave dando voltas ali aí os astronautas tinham visto o filme e fizeram isso só que a nave não girava mas conforme eles corriam ali a própria força centrífuga né dos astronautas correndo fazia com que eles ficassem ali se mantivessem na periferia e foram e ouviram a música do filme enquanto faziam a gravação disso daí né legal muitas coisas aconteceram aí de coincidência né só que o filme 2010 o livro não seguiu exatamente a continuação do livro 2001 mas sim a continuação do filme 2001 até que 2010 eles partem do pressuposto que realmente o monolito estava na órbita de Júpiter e não lá em Saturno então a partir de 2010 seguiu a sequência aí do filme tá bom o que mais que é interessante aqui tem bastante coisa interessante aqui também as a nave a nave Apollo 13 sabe Apollo 13 que teve o filme do Tom Hanks lá que deu problema lá sim e um Garcinese também então a nave Apollo 13 tinha um modo lá chamado Odisseia Odisseia né e eles estavam vindo do Zaratustra que é tema do filme também antes da explosão do tanque de oxigênio que deu o problema lá na nave né então outra coincidência aí né bom o que que tem também de interessante né também introduziu uma forma de inteligência artificial nesse vídeo porque você tem um computador o Hall 9000 e esse Hall 9000 ele fala perfeitamente conversa com os astronautas é uma inteligência artificial foi uma das primeiras vezes que foi mostrada uma inteligência artificial não tem voz robótica nem nada né e é outra brincadeira aqui que o nome Hall 9000 né H-A-L se você colocar uma letrinha pra frente H vira I A vira B L vira M vira IDM né essa é uma brincadeira que o pessoal durante muito tempo comentou né então esse filme foi icônico né muito icônico eu vou colocar a abertura dele aqui pra comentar mais algumas coisinhas né que me deixa até arrepiado essa abertura o do 2001 lá dos macacos não não vai ser a dos macacos vai ser uma outra abertura uma outra parte da abertura a abertura a abertura muito legal né assim que falou Zaratustra né de Richard Strauss inclusive essa música foi feito um arranjo agora esqueci o nome daquele jazzman brasileiro depois eu lembro aqui ele fez um arranjo muito legal também esqueci o nome dele quem lembrar aí coloca aí vocês viram nessa abertura aqui vocês veem em primeiro plano bem escuro a lua e depois você tem a terra nascente atrás da lua e depois o sol o sol lá atrás é o Sérgio Mendes que você tá falando não 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 é o Sérgio Mendes rapaz esqueci o nome vamos ver aqui agora eu não vou lembrar de quem é é que hoje o Alair não tá aí se o Alair tivesse aí o cara lembrava de Cor tá quase vindo na Deodato Almir Deodato Almir Deodato Elmir né Elmir Deodato ele fez uma versão aí do Assim Falou a Zaratustra né e tem outra coisa em relação a essa imagem aqui duas coisas em relação a imagem mas que eu vou deixar para depois né vou deixar mais para o final né bom vou falar agora sinopse do filme né o filme é dividido em quatro partes a primeira parte ele começa milhões de anos com um grupo de hominídeos lutando pela sobrevivência numa paisagem toda árida né e um dia tem um monolito negro né parece influenciar a comportamento deles e começa a ensinar coisas para ele e até com o tempo eles aprendem a usar uma ferramenta né um pedaço de osso e aí começa a evolução no ser humano né aí corta para a segunda parte em 1999 a humanidade já explora o espaço aí o doutor Hayward Floyd ele vai para a lua investigar um monolito semelhante àquele primeiro dos hominídeos mas eles não conheciam esse monolito obviamente né foi perdido no passado mas eles encontraram esse monolito estranho lá e ele viaja para o outro lado da lua para investigar isso e ali quando eles abrem e vem a luz do sol pela primeira vez ele emite um sinal gigante que vai para Júpiter aí entra a terceira parte do filme onde eles já estão na missão a Discovery One vai em direção a Júpiter no ano de 2001 né para descobrir o que é que está acontecendo ali né aí você tem os dois principais astronautas Dave Bauman e o Frank Poole e mais três cientistas que estão embernando na nave só vão acordar quando chegar lá e o objetivo é chegar lá né só que o Hal 9000 ele toma conta da nave né a inteligência artificial tenta matar os dois todos os astronautas né e consegue menos o Dave Bauman e o Dave Bauman consegue desligar o computador e continuar a missão e na última parte o Dave Bauman chega lá encontra o outro monolito entra através dele viaja no espaço e vem uma viagem completa lá que ninguém entendeu muito bem o final do filme aparece ele novo velho e ele renasce ali né então é o renascimento da humanidade né então essa é a é a sinopse geral do filme né é excepcional eu vou colocar um trailerzinho do filme agora aqui né um trailer oficial dele para quem não conhece vamos lá Dave do you mind if I ask you a personal question no no at all I've wondered whether you might be adding some second thoughts about the mission O que você quer dizer? Rumor é sobre algo que está pegado na Terra Terra. Eu nunca dei essas histórias muito orgulho. Mas, especialmente em vista de algumas das outras coisas que aconteceram, eu acho que é difícil de colocar em minha mente. Open a Pod Bay doors, please, Hal. Open a Pod Bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. E ele é muito tenso É uma ficção Não é fantasia Naquele sentido que você é monstro Saindo do espaço, nada disso E cara, é um filme maluquíssimo Que basicamente, claro Tem um monte de cenários E efeitos especiais e tudo Mas basicamente tem um ator E são dois O que você só ouve A voz do Hall Tranquila, né? Super tranquila Puta, que loucura Agora vou dar um spoiler aqui Quem já viu 2001 e não entendeu muito bem O monolito Tridimensional Ele tem as proporções Sabe quais são as proporções Das quatro faces dele? Um por quatro por nove É o quadrado dos primeiros Três números naturais Quadrado de um Quadrado de dois Quadrado de três São um por quatro por nove Agora O que Arthur C. Clarke revelou Num outro texto depois Ingenuidade de pensar Que parava no terceiro Ah, porque eles só estão Falando de três dimensões É, então Mas ele não parava no terceiro Ele tinha muito mais dimensões Ele continuava Então ele era um portal Intergaláctico Que os alienígenas usavam Para viajar E ir para outros propósitos Então essa última parte O David entrou nesse portal E foi transportado Ele viu carcaças dos seres Esses seres evoluíram muito Para além dos corpos Eles transportaram as mentes Para as naves Onde eles viajavam para o espaço E depois eles evoluíram Para ter uma existência própria Somente sem as naves E aí eles largaram as naves Num cemitério espacial Então quando ele está fazendo Essa viagem final Ele passa pelo cemitério E chega E ele também se transforma Só em luz Em uma mente Que volta para a terra E aí ele vai visitar A mãe dele Que está num asilo E aí o 2010 Continua a partir daí Então é muito bacana A ideia por trás do filme E da continuação 2001 2061 Eu não lembro muita coisa Mas o 3001 Para quem não chegou até lá Ver isso Lembra que o Frank Poole Foi morto Pelo Hall 9000 Ele cortou o cabo dele Ele foi embora Para o espaço Só que no 3001 Ele é recuperado O corpo dele está congelado No espaço E as pessoas conseguem Chegar até ele E recupera E ele então volta Para o mundo Mil anos mais avançado É uma coisa de louco Que isso Então é Bom Agora umas curiosidades Aqui Teve uma disputa Olha Voltando o tema da Apple Olha só Deu a volta ao mundo E chegou Sabia que tem uma disputa Legal entre a Samsung E a Apple Sobre o design Dos tablets E dos telefones A Apple alegou Que a Samsung Copiou o design Do iPhone E do iPad Nos seus telefones E tablets Porque quem lançou antes Aquela tela grande O iPad O iPhone Foi a Apple Só que a Samsung Veio logo depois Com seus tablets E telefones Android Mais ou menos Na mesma linha Só que no processo O que a Samsung Falou A Apple Não deveria ter patenteado Elementos de design Que foram inspirados No filme 2001 Odisseia no Espaço Hum É Por quê? Porque esse filme Apresentava Um tablet futurista Que se assemelhava Aos seus dispositivos Da Apple Olha só o Dave Olhando E conversando Com o cara Aqui na Terra Com um tablet Isso em 1960 É bem cacetada Tem mais botão Mas era uma espécie De tablet E o filme Foi de 68 Quase 50 anos Antes de serem Lançados tablets Etc Então a Samsung Argumentou Que esse design Inspirou a Apple Então não tinha Que existir patente Nenhuma da Apple Só que nos tribunais Não deu certo Não colou Essa E os Juízes lá Consideraram Que essas patentes Eram válidas E que a Samsung Infringiu a patente De design Então Isso se arrastou Por anos Vários processos E multas milionárias Para ambas as partes Eu não sei nem Que deu isso aí No finalzinho Bom Outra curiosidade Vou falar De um outro cara Rapidamente Que se liga aqui Em 18 de março De 65 Um pouquinho antes De sair o filme O cosmonauta Soviético Alexei Leonov Foi a primeira pessoa A fazer uma caminhada No espaço Saindo da cápsula Por 12 minutos E 9 segundos Então foi o primeiro A fazer aquela caminhada No espaço Nunca ninguém Tinha feito isso Só que esse cara Também era um artista Ele levava lápis e papel Nas missões espaciais E desenhava Ele desenhou a Terra Desenhou os astronautas Da missão Apolo Durante uma missão Em conjunto Apolo-Saios Em 1975 Então eu fui o primeiro Artista no espaço Só que ele fez Uma pintura Que o C. Clarke Não conhecia Mas quando o Leonov O cosmonauta Viu o filme Lá no cinema Ele lembrou Dessa sua própria obra E ligou lá Não sei se ligou Telegrama Carta Que foi Contatou o Clarke E falou Ah, eu tenho uma pintura Parecida com isso Olha lá Lembra da Lua Da Terra E do Sol Ele tinha pintado Parecido com isso Anos antes É uma obra Chamada Próximo à Lua Near the Moon De 1967 E o próprio Leonov Fez um sketch Um desenho Dessa obra Autografou E mandou para o Clarke E o Clarke pendurou Na parede do escritório dele E aí Quando ele fez a sequência Do filme 2010 Ele fez uma homenagem A Leonov E a um outro Um soviético Chamado Andrei Sakharov Um cientista Um físico Tanto é que Uma das aeronaves Do filme A principal Recebeu o nome De Leonov Cosmonauta Alexei Leonov E tinha uma propulsão Lá de uma das naves Chamava Propulsão Sakharov Então ele homenageou Ambos Com essa Com esse nome Com esse módulo Agora Outra coisa Eu também Imitei Vou confessar Eu também imitei Eu Uma empresa Que eu Co-fundei Com o Milton Meu E-sócio Apogei O logotipo dela Eu Me inspirei Aí Deixa eu Eu não vou conseguir Colocar na tela Agora Deixa eu Eu tenho que descompartilhar Para poder compartilhar De novo Que é essa Do 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 filme Mesmo Né É Então aqui Tá O website Aqui Eu vou colocar Aqui Apresentar Compartilhar A tela Tá cheia Aliás O O Tá nascendo Por detrás Aqui Do planeta Então eu me inspirei Nessa composição Não deu para colocar mais um Porque lá no filme São três elementos Mas aqui tem dois Mas eu me inspirei Também nessa Nessa obra Nessa abertura Aí do 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 filme Né Que legal Muito bem É Deixa eu ver se tem mais alguma coisa E é isso Né Minha história Com relação A 2001 É isso É um belo de um filme Vale a pena Vocês verem E até lerem os livros Aí para quem Gosta do gênero Ficção científica Né Filmaço Dá para falar horas Sobre esse 2001 Aí Mas Não E ele É engraçado Isso que você falou Né cara Como que Esses caras Que escreviam E filmavam E coisas Muito antes Delas acontecer Como eles conseguiam Ter essa visão Você vê até Por esse tablet Ali que o cara Tá na coisa Você vê que ele é Cheio de botão Acho que eles não tinham Ainda Essa Essa ideia De que uma tela Touch A hora que você Clicasse na tela Ia aparecer os botões Ali para você Interagir Né Hoje você já vê Isso daí Inclusive Nessas Nesses eventos Essas matrizes Que eles fazem No Minority Report Coisas assim Que o pessoal Cria uma espécie De uma holografia E interage Né Você vê que Eles extrapolaram Exatamente esse conceito Que na época Acho que eles não tinham Ideia de que ia evoluir Tanto Uma tela touch Uma tela touch Que o botão Não está na tela Mas a hora que você Encosta O botão aparece Pois é Que coisa louca Nossa senhora Como a gente fala A vida imitando a arte Muito doido Eu vou ver se consigo Colocar rapidamente Enquanto você vai Falando aí A música do Deodato Acho que eu consigo Adicionar aqui Para a gente ouvir Ah e a gente fecha Então com duas músicas Que o Cidadão Que eu vou falar agora Também vai encerrar Cantando Ah bacana Estou tentando Subi-la aqui Acho que só não subiu aqui Vamos ver Vamos ver se vai Se não bloquearem A gente depois Para o Copyright Lembrando Quem colocar a hashtag Remute50 No finalzinho Que daqui a pouco Termina A gente sorteia Quem vai editar O tema Do nosso próximo Podia sortear Já depois Do cara Que eu vou falar aqui Para a gente Durante os aniversariantes A pessoa formular o tema Isso Olha lá Vou tocar aí Um pouquinho da música Não sei se dá para tocar Só um pedaço Vamos ver Olha lá Fez um arranjo Bem bacana Da música Parece aquele som do Spiro Jara O Spiro Jara Tem um som assim Pois é Um jazz Inspiradão No alto Estrada Electric Light Orchester Também Mas vai lá Vamos Quer ainda Falar do seu tema A música vai demorar Um pouquinho Pronto O ápice Quando acabar Que eu vou colocar A tela O assunto Eita Aê garoto Tá bem Cara Hoje Esse cidadão aí Nascido Há 69 anos Atrás Com o nome de Shang Kong Sang Conhecido aí Como Jack Chang Nascido em Hong Kong Na China Embaixador da Boa Vontade Da Unicef É tipo um Renato Aragão Da vida Ele é um ator Filantropo Produtor Roteirista Coreógrafo Diretor E cantor Olha só Que cara maluco Ele é especialista Em artes marciais Ele estudou Apkidô E vários estilos De Kung Fu Ele conhece Um monte de estilos Aqui Eu não vou nem me arriscar É o Drunken Fist Wing Chun Shaolin do Norte Monkey Style Ele mostra o Drunken Fist Em alguns filmes Que é o estilo do bêbado Limitam bêbado Assim Caindo no chão Mas é um estilo de Kung Fu Ah é Que legal Não sabia não E ele estudou Esses estilos Olha só Só falando um retrospecto Da vida dele lá Coitado Ele nasceu Tão pobre Tão pobre Tão pobre Que a família Ele quase foi vendido Por um casal britânico Quando ele era bebê Ele E aos sete anos Ele deu o primeiro passo Rumo à carreira artística dele Quando ele foi matriculado Na escola de ópera De Pequim E lá Os alunos Eles aprendiam Dança Canto E até Outras artes E também Se expressar Expressão corporal Essas coisas Foi lá Que ele descobriu Esse talento Que ele tem aí Para acrobacias E artes marciais Em 1960 Os pais fugiram Da China Na guerra civil Que estava acontecendo Lá foram para a Austrália Como refugiados E Só para contextualizar um pouquinho Da carreira dele Não quero falar muito Muito dele Apesar de ser o aniversariante Do dia Ele participou De mais de 100 filmes Que arrecadaram Mais de 4,5 bilhões De dólares Em todo o mundo Ele é um cara Que Tradicionalmente Ele dispensa Dublês Para fazer As cenas De ação E graças a isso Ele já quebrou Nariz Tornozelo E dedos Várias vezes Ele também Utiliza diversos Objetos cênicos Como cadeiras Mesas Lâmpadas Cordas Durante as gravações E é muito comum Nos filmes dele Ele ter aquela Sessão ali Que ele exibe Os erros De filmagem Que são bem Engraçados Porque tem vários Erros de filmagem E ele é uma pessoa Exatamente bem humorada Então O que é engraçado Nos filmes dele Mesmo alguns filmes Que ele faz Mais sério Ele acaba botando As cenas De erro De filmagem Que dão um ar De comédia Nos filmes É um dos atores Mais bem pagos Do mundo Com patrimônio Estimado Em mais de 350 milhões De dólares E Sem dúvida Nenhuma É o ator Oriental De maior sucesso No ocidente De todos os tempos Ele possui Uma estrela Na calçada Da fama Em Hollywood E uma Na Avenida das Estrelas Em Hong Kong Recebeu o Oscar Honorário E se tornou O primeiro ator Chinês A receber Tal premiação E olha só Que maluco Só para a gente Encerrar aqui Apesar dele ter Muito sucesso Ele ter conseguido Muito sucesso Com aquela franquia A Hora do Rush Ele fala Que ele não tem Muito entusiasmo Em fazer Os filmes Hollywoodianos Mas ele utiliza Os salários altos Que ele ganha Nos filmes De Hollywood Para financiar Alguns projetos Que ele tem Na China E que ele possui Maior afinidade Olha só Que legal Então ele Incentiva Algumas artes Na China Que tem mais Contextualização Política Social Histórica E de tradições Que é onde Ele se sente Melhor Comunicando Dessa forma E ele já anunciou Que gostaria De se tornar Membro do Partido Comunista Chinês Que maluco Depois de 50 anos Atuando com os filmes De ação Ele ficou cansado Desse estereótipo E ele foi buscar Nos últimos filmes Dele Você vê alguns filmes Que ele fez Mais recente Que ele procura Alguns papéis Mais dramáticos Não sei se você Chegou a ver Alguns filmes Mais recentes Dele Ele busca Alguns papéis Mais dramáticos Tem um que ele é O pai de uma menina Que morre Numa explosão E ele vai atrás Mas no fim Também tem ação Nesse filme Mas ele tem alguns Que ele Não está fazendo Absolutamente Nada de ação Está indo realmente No drama E está evitando Também a comédia E a ação Mas não dá para negar Que a parte lá Que ele faz As lutas Tudo São bastante Interessantes E o que é Muito legal Na carreira dele É que além De tudo isso Ele também É cantor E as músicas dele São muito populares Na Ásia E a primeira Produção musical dele Foi feita na década De 80 E desde então Ele já lançou Mais de 20 álbuns Olha só Nossa 20 Pois é Algumas músicas dele Foram usadas Como trilha sonora Nos filmes dele E uma coisa relevante Também Dessa carreira De cantor dele É que ele canta Em várias línguas Ele canta Em coreano Em mandarim Em cantonês Japonês E inglês Rapaz Eu tinha separado Vários vídeos Aqui Mas eu deixei Um Que é bem interessante Tem algumas cenas Ali De filmes dele É uma trilha sonora De um filme E é ele cantando No estúdio Então Para a gente encerrar O Jack Chan Tirando uma onda De cantor Vamos lá O Jack Chan Amém. Muito bacana, hein? Cara, tem os vídeos muito legais dele no YouTube. Lá, ele cantando umas músicas, tipo aqueles musicais de Hollywood, bem coisa que o Oriental gosta, bem melosa, bem Whitney Houston. Mas é bacana ele cantando, cara. Não é ruim, não, cara. Não, ele canta bem, canta bem. É bacana ele cantando. Isso daí é o Jack Chan. Jack Chan, né? Rei de Hong Kong. Aniversariante do dia. E aí, já dá para rodar a ferramenta de sorteio, o treino de matéria. O que não fez o hashtag Remute50, faça agora. A Tanane também é sacanagem. A Tanane mandou uns 350 Remute50 aqui. Mas eu não importo a quantidade, né? Essa ferramenta ele pega a quantidade de pessoas aí. Não vale eu e você, hein? Eu já tinha até o tema para mandar aqui no Bate Pronto. É. Vamos ver. Roda a vinheta, maestro. Ah, não é vinheta. Roda a roleta. Ó, tem 10 pessoas participando. Ó. DJ. DJ. Se estiver aí, né? Privilegiando também aquele que está toda semana aí também, né? É. Mas se não tiver também, dá para eu contatar ele, né? É que não dá para saber se ele estiver conectado, mas está... Põe no banheiro, tomou um café, alguma coisa, não dá para saber, né? Mas ganha ovo de Páscoa, não. Não, não ganha ovo de Páscoa. Não tem ovo de Páscoa? Não, não tem ovo de Páscoa. Tá bom. Tá bom, DJ, então, passe lá na Vida Paulista 2850 para retirar. Retire o seu convite gratuitamente. DJ vai fazer um assunto para a gente. É um dos assuntos, claro, não é o programa inteiro, né? Mas é um assunto que pode render, né? Depende do que for, vai render, né? Muito bem. E vamos finalizar aqui, é quase o Fernando. Parou no Fernando Boi e virou... Quase, é. Obrigado, gente. Agora tem uns aniversariantes para a gente finalizar e para poder finalmente comer nosso ovo de Páscoa, né? Bora lá, então. Aniversariantes aí da Semana da Páscoa. Olha lá, quem que a gente tem ali no cantinho à direita embaixo? Ravi Shankar. Nasci na Índia, o mais novo da família de sete filhos também. Um cara bastante importante. Aí foi o guru dos Beatles, né? Organizou lá o festival lá para Bangladesh, junto com o George Harrison. Ficou amigo pessoal, além de guru, ficou amigo pessoal do George Harrison. E ele tem uma coisa muito interessante, né, cara? Você sabe de quem que ele é? Pai? Não. Ele foi casado três vezes, né? E ele tem um filho do primeiro casamento que acabou falecendo, que também era um citarista, né? Depois ele se casou... Durante a separação dele, no processo de separação, ele teve alguns relacionamentos, enquanto ainda não tinha saído da separação, inclusive com Sue Jones, que é a mãe da Nora Jones. Então, ele é pai da Nora Jones, aquela cantora, pianista de jazz. Nossa senhora, até tá nendo aqui, ó. Nora Jones. Exatamente. Ele é pai da Nora Jones e ele também é pai da... Anushka Shankar, que é do relacionamento que ele teve com a última esposa dele, que é a Sukanya, né? Com quem ele ficou casado até o final da vida dele. Então, Ravishankar também é pai da Nora Jones e da Anushka Shankar, além do filho que ele acabou perdendo também, né? Outro aniversariante aí também, a gente tá na tela aí, a Billie Holiday, é Memorian, né? Mas ela também é uma... A gente tá o quê? É Ares, né? O período agora? Não sei, não. Acho que ele tá no período de Ares. A Billie Holiday também é uma Ariana. Outro que tá aí na foto à direita, em cima, é que eu falei que a gente ia falar de um outro diretor de cinema, é o Francis Ford Coppola, né? Que é o sogro... O Chico Fordão. O Chico Fordão. O Chico Fordão, que é o sogro do Nicolas Cage, né, cara? Se não fosse ele também, o Nicolas Cage nunca ia ser ator. O cara é mala pra caramba. Mas o Coppola é o diretor ali de... Cara, premiadíssimo, né? Tem dezenas de Oscar, só pra começar com a trilogia lá do Poderoso Chefão. Ele ganhou uns três, quatro Oscars ali, né? Também foi diretor ali em Apocalipse Now, Drácula de Bram Stoker. É um cara espetacular também. Filho de um pai que era músico e uma mãe que era atriz. Então, o Coppola também tá na lista dos aniversariantes. Outro ali que também faria aniversário hoje é o Mussum, que tá aí na tela. A gente já também falou do Mussum outras vezes. Antônio Carlos Bernardes, nascido ali no Rio de Janeiro. Outro que tá aí na tela. O programa lá nos Trapalheiros. Eles chamavam aí de Antônio Carlos, né? Dos Trapalheiros. Cara, eu nunca esqueço. Assistam o documentário Mussum, um filme do Cassi. Cassi que tem na Netflix, tem no Telecine, que é legal pra caramba. Cassi, mas Mussum, um filme do Cassi que é muito legal. Meu, tem uma cena que ele entra vestido de Superman. Aí o Didi olha pra ele e fala assim, nossa, Superman. O que que é isso? Aí ele fala, Kriptonites. Kriptonites. Eu fiquei exposto, daqui a pouco eu tô bom de novo. Kriptonites. Sensacional. O que que é isso? A cara dele assim, nossa, Superman, o que que é isso? Com aquele barrigão que ele tinha. Não, sensacional. Outro ator, diretor também que tá aniversariando hoje é o Russell Crowe, que tá aí na foto só aparecendo a barba. Ele tá tão gordo que não cabe mais nas bolas. Mais uma tela aqui, ó. Mais uma tela. A gente tem ali, aquele que tá ali em cima, marcado ali, carreira interrompida, é o Flávio Silvino, pra ver ele do lado do pai dele ali, o Paulo Silvino, né, que ele teve ali, ele fez o personagem Matosão, ele era super bonitão ali na década de 80, né, acho que vivo, na verdade, começo da década de 90, e aí ele sofreu um acidente de carro, ele teve sérias lesões ali na cabeça, e acabou interrompendo a carreira dele, mas ele tá vivo até hoje, também é um aniversariante do dia 7 de abril. E aí, pra completar aí os aniversariantes importantes aí, o Jimmy Cliff tá vivo ainda, só que ele fez no dia 1º de abril, e não era mentira, o Muddy Waters, o Gary Moore e o Cazuza aí, em memória. Esses são os aniversariantes aí. A moça aqui, quem é? Senhora à esquerda, embaixo. Essa daí é a Sarah Hogan. Ah, tá. Eu não falei da Sarah Hogan? Eu acho que eu ocultei aqui, mas é a Sarah Hogan também, que é aniversaria de agora, como eu ocultei, eu não sei exatamente o dia que ela faria aniversário, mas é nessa última semana aí, de 1 a 7 de abril, também é uma ariana. Muito bom. Então, feliz aniversário aí, a quem tá aí vivo. Tá bom, então, obrigado a todos aí por prestigiarem a edição número 50, um ano de remute, DJ ganhou aí, depois eu falo pra ele aí. A gente vai ficar aguardando o tema do DJ e a gente comenta aí com o povo. Bacana. Obrigado, gente. Boa Páscoa, bom feriadão aí, a gente se vê sexta-feira que vem. É isso aí, gente. Ódio, 51, uma boa ideia, hein? Olha só. É maneira na bebida aí, que é a semana de retiro, né? Também estamos no mês do ramadã, você vê que tá tudo convergindo aí pra essa... Hein, Rico? Maquê, belo? Maquê? Legal, gente. Obrigado, gente, e até a próxima. Bom fim de semana, boa Páscoa e nos vemos semana que vem. Valeu. Boa Páscoa, galera. Beijão pra todos. Valeu. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL